Olá, viajante! Hoje vamos falar pra vocês de um tema que é fundamental e muita gente tem dúvida na hora de organizar a sua viagem. O seguro viagem. Quando ele é obrigatório? Aonde cotar? Quais são as melhores empresas? Então, vamos lá! Antes de dizer quais os países que exigem o seguro viagem, eu tenho que falar pra vocês. Na minha opinião, esse item é obrigatório. Afinal de contas, imprevistos acontecem e você precisa de um suporte médico ou burocrático, eventualmente. E fora do Brasil, isso tudo pode custar muito caro. Geralmente, os melhores seguros de viagem cobrem problemas médicos, acidentes, problemas burocráticos como extravio de bagagem, cancelamento de voo. E muitos países só permitem a entrada de brasileiros se tiverem com o seguro viagem em dia. O exemplo mais conhecido é dos países que assinaram o tratado Schengen. São 26 países que assinaram esse tratado e todos estão na Europa. Eu vou deixar na descrição a lista de todos esses países. Fica tranquilo. Nesse caso, a cobertura mínima deve ser de 30 mil euros. Outros países que exigem um seguro viagem pra entrada de brasileiros são Cuba, Venezuela, Qatar e Emirados Árabes. É importante que antes de você realizar a sua viagem, você cheque se há alguma mudança nessa lista de países. Mudanças acontecem o tempo todo. Mas mesmo que o país não exija, nós recomendamos. Até porque o seguro viagem é um dos menores custos da sua viagem. Só pra você ter uma ideia. Hoje, um seguro de viagem na Europa, pra 30 dias, pra uma pessoa da minha idade que tá ali beirando os 40, com todas as despesas médicas incluídas dentro dos 30 mil euros como é exigido, e o extravio de bagagem até o limite de 1.200 dólares. Que eu acho que esses dois itens, o mínimo recomendado é isso mesmo. Ele fica em torno de uns 300, 400 reais. Ou seja, um pouco mais de 10 reais por dia. Pensa só. Pela dor de cabeça que ele pode te poupar, vale muito a pena. Pra buscar, eu gosto do site do Seguros Promo. Ele é um agrupador. Então você coloca lá os seus dados, coloca lá o continente que você quer visitar, e ele verifica todos os seguros de viagem mais conhecidos no mercado, e ele agrupa pra você por preço, por condições de contratação do seguro. É, gente, esse vídeo foi bem curtinho, porque é um assunto rápido, fácil, mas muita gente tem muita dúvida. Se você ficou com alguma dúvida ainda, coloca aí nos comentários que eu respondo pra você. E aí, gostou do vídeo? Ele te ajudou a se programar? Então, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e ativa o sininho. Até a próxima. Tchau!